Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Simétrico Talks. Eu sou o José da Silva, um dos rostos do canal. Hoje temos uma convidada muito, muito especial, que é a Silke Antônio, que é estudante de Medicina pela Universidade Agostinho Neto, presidente da livraria Livros São Portas, da Associação Livros São Portas, gestora de projetos e uma das jovens mais influentes do continente africano. Silke, é um prazer estar aqui conosco, para dizer que esse episódio é muito especial, não só por ser a primeira mulher que nós entrevistamos, mas também por ser uma inspiração. Eu estou falando muito de ti e também eu fiz algumas pesquisas e realmente vi muita coisa, muita coisa boa, queria agradecer por terem aceito o nosso convite. Eu me agradeço, como dito. Realmente foi apenas uma surpresa, e eu até já tive a comentar com os que eu não gosto muito de falar. Mas, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. É ainda mais por ser a primeira mulher aqui. Então, acho que a pergunta, para começarmos é, quem é a Silke? Não faço ideia. Não, mas, eu acho que normalmente quando nós falamos sobre quem somos, acabamos falando muito mais sobre o que fazemos e não sobre quem somos. Se formos falar especificamente o tipo de pessoa que eu acho que eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito transparente, uma pessoa que luta muito pelos seus ideais, uma pessoa extremamente criativa, eu me considero muito criativa. E mais do que isso, acho que eu sou uma pessoa afável, sou sociável, acho que me engaja em quase todos os meios e interajo muito bem com as pessoas. Também dá para ver, pela biblioteca, ou pela livraria comunitária, tem um espaço realmente bonito e criativo. Então, já, logo de cara, o pessoal que vem por aqui já dá por conta que não, aqui tem dedo de alguém criativo. Tem vários dedos, na verdade, porque eu gosto sempre de referenciar que isso, que está aqui, não foi só feito pelas minhas mãos, mas por todas as pessoas fazem parte da associação e se irão a trabalhar intrinsecamente para a construção dessa biblioteca comunitária e principalmente a minha mãe, porque a minha mãe deu muitas ideias, muitas ideias para a biblioteca. Eu gostaria de saber o que é que vos levou a criarem essa biblioteca comunitária, por pensarem que não, vamos criar isso, como é que foi o processo da criação? O que é que vos motivou a criar? Eu acho que uma coisa levou a outra, porque a biblioteca comunitária faz parte da associação Livros São Bordas e até há mais ou menos dois anos atrás nós moramos uma associação propriamente. Nós começamos com um clube de leitura, com o mesmo nome, o Clube de Leitura de São Bordas, isso em 2019, e depois de dois anos do Clube de Leitura, nós começamos a ter algumas iniciativas filantrópicas. Isso também porque acho que boa parte das pessoas do Clube de Leitura serviam e queríamos fazer alguma coisa relacionada com aquilo que nos levou a ir, que era a literatura. depois começamos a pesquisar um bocadinho mais sobre iniciativas aqui em Luanda, principalmente viradas à literatura, o que é que estava a ser feito e por aí afora. E nós pensamos talvez ter um espaço que congregasse as pessoas, tal como uma biblioteca comunitária, porque acho que no meio dos leitores nós nos debatemos muito com questões de acesso a livros, espaços onde nós podemos interagir ou congregar todo mundo e por aí afora. E mais do que isso, nós fomos pensando nas pessoas que não tinham acesso a essa... a ser a livros aí. Então, depois disso, de pensar e matutar o mundo, isso foi muito na época da pandemia, nós pensamos, talvez, que pudéssemos criar um espaço tal como nós estávamos a realizar. Fomos sabendo que algumas outras pessoas tinham essa mesma iniciativa, que na verdade nos motivou a criar também, porque acho que quanto mais, melhor. E se nós todos nos unirmos, vamos conseguir criar realmente uma rede de espaços ou bibliotecas comunitárias, onde todo mundo, independentemente da localidade onde está, tem acesso a isso. Não pensamos em criar a biblioteca comunitária, mas aí já eram dois projetos distintos pelas mesmas pessoas. Começamos a pensar o que é que nós poderíamos fazer para congregar os dois. Daí nasceu a ideia de tornarmos então uma associação vocacionada mesmo para a educação, mas através da literatura. Então, criamos, começamos o processo de legalização da associação, que foi um processo bem demoradinho, mas... A burocracia é complicado. Criamos, começamos a idealizar, fomos tendo contato com as pessoas que já estavam lá a trabalhar com isso, advogados e tudo mais para direcionarem-nos durante o processo, mas enquanto fazíamos isso, nós já estávamos a pensar na biblioteca. Teve a exclusão da biblioteca comunitária despadronizada, organizando-se. E depois daí, nós até ponderamos criar um espaço público. Entramos em contato com a administração nesse bairro aqui, que é a comunidade do Morro Bento, e a administração recomendou-nos a não criar um espaço público por causa da manutenção do próprio espaço, o cuidado que esse espaço teria e a segurança. Não era uma garantia de que as pessoas estariam aí todos os dias. Sim, então, tomamos nota e fomos conversando, discutindo ideias e vendo qual seria a melhor modalidade para criar o espaço. Nisso tudo, acho que um dos mais patrocinadores mesmo é a minha família. No começo é sempre a família, são as primeiras pessoas a dar apoio, as primeiras pessoas a consumirem. Sim. Então, é muito, muito importante. Por isso, um alô família, a família, não dizem que a família é a base. É mesmo verdade. Nossos pais, as nossas mães dão uma garra, garra incrível, incrível. Eu acho que foi muito o que aconteceu porque todas as, as famílias, todos os membros faziam parte da associação, acabaram se envolvendo também, abraçando a causa. Então, desde a ajuda monetária, a materiais, a ideias, fomos congregando tudo e deu no espaço que temos hoje. Depois de mais ou menos um ano de criação, conseguimos o nosso primeiro financiamento que foi quando recebemos o prêmio Culture of Resistance, que é para artistas, pequenos projetos educativos e por aí a fora e conseguimos dar uma nova carinha na biblioteca comunitária. E como é que foi vocês ganharam o prêmio? Como é que foi nesse processo para vocês ganharem o prêmio? Vocês se inscreveram? Participaram? Na verdade, não. O que aconteceu foi que a Yara Lee, que é uma das precursoras desse projeto, ela é artista, acho que é cinematográfica, é para os cinemas, como é que se diz? Acho que é cinematográfica. Enfim, é do cinema. Faz filmes, ok? Ela esteve aqui durante... Realizadora. Realizadora, talvez cineasta e por aí a fora e ela esteve aqui durante o ano passado e teve a ver, a visitar espaços, locais, pessoas, artistas, e por aí a fora e tal como nós, a Biblioteca Contra a Ignorância também foi vista por ela e ela decidiu ajudar, porque eu acho que esse é um prêmio de atribuições, porque não... Em todas as... Por mais, todas as pessoas que eu soube que receberam o prêmio não fizeram propriamente uma pré-inscrição, mas foi a visita dela nesses espaços, a conversa que teve com as pessoas que são cofundadores ou os mentores dos projetos e após essa avaliação que eu não sei muito bem como é que funciona, quais são os critérios que eles utilizam, nós tivemos o feedback deles a dizer que nós havíamos recebido o prêmio, que demorou um bocadinho porque são sempre processos burocráticos, é sempre um financiamento, também tivemos que apresentar contas e tudo mais e depois aí foi disponibilizado o valor que nós conseguimos melhorar. Mas o prêmio foi por financiamento? Foi, foi sim. Foi um financiamento de mil dólares, naquela altura, acho que foram quinhentos e alguma coisa, quinhentos e poucos quantas, que deu para mudarmos algumas coisas, a estrutura da própria biblioteca, para quem já visitou a biblioteca antes dessas mudanças todas conseguem reconhecer, as próprias estantes não estavam aqui, os portões também, a cora e muitos dos materiais, apesar de que alguns foram reajustados, por exemplo, nós temos, não vou conseguir ver, mas nós temos deste lado e daquele lado troncos, estes troncos foram readaptados com mesas já existentes aqui da biblioteca, então vocês conseguem ver que as prateleiras são mesas reconstruídas e fomos andando, com aquilo que recebemos, fomos tentando reajustar. E ficou uma coisa bonita, muito bonita. Obrigada. E como é que vocês fazem para conseguir os livros? Como é que a gente criam os livros? Como é que é esse todo o processo da aquisição dos livros? Boa parte dos livros doados, quer dizer, dos livros que temos aqui foram doados. A maior parte dos livros foram doados, quer seja por nós, enquanto membros da associação, mas também pessoas de fora. Então, nós nunca compramos um livro para a biblioteca, até agora não compramos livros para a biblioteca, todos esses livros foram doados. Apesar de que atualmente nós já estamos de um acervo pequeno e estamos a pensar em maneiras de conseguir ter mais e isso vai passar por claramente arranjar modalidades de compra de livros, mas todos os livros que temos atualmente na biblioteca foram doados, quer seja por entidades, pessoas individuais, famílias e por aí afora. E como é que tem sido o feedback das pessoas? como é que tem sido a aderência na biblioteca? Olha, vocês têm que estar aqui durante os dias da abertura, porque até hoje que vocês estão aqui tem alguém aí a brincar, mas quando nós começamos a abrir, e era muito instável, porque nós não abriamos constantemente, estávamos ainda a tentar ver o que funcionava em Coreia, fora já, agora a biblioteca só fica aberta aos sábados e domingos, por enquanto, mas o feedback tem sido muito bom. Nós começamos com as crianças, porque as crianças são os meus frequentadores da biblioteca. porque nós não fomos habituados a ter acesso a livros quanto mais novos, então, é muito importante que as crianças tenham já esse contato com o livro para no futuro terem pensamentos diferentes, porque os livros abrem portas, então, quanto mais cedo melhor com os livros. Sim, e é algo que nós acreditamos muito, tanto é que nós trabalhamos maioritariamente com crianças, apesar da biblioteca ser aberta para todos, e todos são bem-vindos, mas nós preferimos focar um bocadinho mais nas crianças e tantos programas que são criados, atividades e por aí afora acabam atingindo um bocadinho mais esse público, porque também aqui nessa zona são eles que mais frequentam e os pais têm ganhado cada vez mais consciência da importância dos livros, então, têm apoiado. Eu acho que atualmente nós recebemos cerca de 30 a 40 crianças nos dias em que nós estamos abertos e é uma quantidade de crianças considerada uma sala d'água. Imaginem o que você está aqui a trabalhar sozinho com 40 crianças aqui. sessão, mas é um trabalhão. É, mas tem sido muito bom. As crianças nem falo, porque recebem as coisas com muito mais facilidade, envolvem-se muito e apesar de ainda termos a maioria das crianças dentro do sistema de ensino, aquelas que não estão, nós vamos sempre tentando ajudar da forma como nós podemos, que seja pelo networking que temos e por aí afora e com iniciativas aqui dentro desse espaço. Os pais mais velhos, jovens do próprio bairro já têm frequentado mais. Atualmente já conseguem entrar e ficar aqui a ler. Tanto é que nós depois dividimos, vocês conseguem ver que as prateleiras das crianças estão bem identificadas e elas já sabem onde estão os livros delas então também. Mas de forma geral o impacto tem sido positivo. No ano passado nós conseguimos mensurar a atividade propriamente contínua de mais ou menos 100 crianças aqui na biblioteca. Esse ano acredito que se calhar deve ter aumentado e muitas dessas 30, 40 crianças que vêm nos dias em que estamos abertos são crianças que vêm frequentemente, são lacíguas mesmo. Então uma ou outra que vem pela primeira vez, mas vem pela primeira vez e fica. Porque até os pais já se preocupam quando a biblioteca atrasa ou coisa assim parecida. Por exemplo, acho que há dois finais de semana nós tivemos uma mãe que estava ligada para nós eu passei aqui as 9 horas vocês não estão abertos, vão abrir hoje. E por aí afora então você vai vendo que mesmo sem fazer grande barulho as pessoas vão ganhando consciência do espaço, vão frequentando e por aí afora eu acho que a advocacia tem um bocadinho disso. E o tipo da advocacia que nós fazemos aqui é com os meios que nós temos. é a exposição se a pessoa está exposta àquilo pode ser que agora não vai abrir um livro pode ser que agora só vai entrar vai olhar os primeiros passos como? Sim, mas quanto mais exposta a pessoa tiver provavelmente ela vai começar a ver. E quais são as maiores dificuldades que você encontrar eu acho que nós tivemos muito mais dificuldades no princípio porque agora se calhar já não olhamos para essas coisas como dificuldade propriamente mas eventuais problemas que acontecem e nós vamos conseguir ultrapassar. São combustíveis no princípio foi a questão da própria legalização porque por exemplo apesar da associação ser legalizada também por ser um espaço dentro de um bairro que tu tens que legalizar o espaço dentro do bairro a partir da comissão do bairro e da administração da comunal do município onde há aquela bíblia que está então esses processos podem ser um bocadinho demorados as pessoas podem levar assim tão a sério e por aí afora então parte daí depois tem a ver com erguer a própria estrutura questões financeiras e manter associações organizações sempre lucrativas aqui no nosso país é algo muito novo e nós acho que todo mundo que tem projetos filantrópicos ou sem fins lucrativos enfrentam quase sempre as mesmas dificuldades principalmente financeiras que é por causa da própria manutenção do projeto e por aí afora e depois pessoas mas atualmente eu coloco as pessoas como maior dificuldade não as pessoas do as pessoas que consomem não o público as pessoas para participar e para desenvolverem no projeto sim porque por voluntariado ser muito novo as pessoas ainda não têm consciência de exatamente aquilo que estão a fazer se agregar valor ou não é uma das coisas que eu critico sempre nós estamos ficamos habituados a esperar sempre algo em troca principalmente meios financeiros temos que fazer alguma coisa tem que ser por remuneração temos que ter algum meio financeiro em troca eu acho que é muito muito negativo porque as mudanças que nós devemos fazer para melhorar o nosso país são por iniciativas nossas nós os indivíduos é que nos unindo e trabalharmos cooperarmos é que vamos mudar o nosso país e o voluntariado é uma das melhores formas de ajudar principalmente na nossa comunidade nós sabemos que a nossa comunidade tem muitas dificuldades mas o que fazer perante essas dificuldades é só criticar 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 mas tentar dar soluções nós não queremos então fica aí a dica pessoal que quer ajudar a comunidade façam voluntariado é algo muito muito bom e muito importante para o desenvolvimento e crescimento do nosso país e fugindo um pouco do assunto biblioteca livros são portas vamos um pouco pela vida pessoal é estudante de medicina minha colega da 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 e como é que é foi sempre medicina que quiseste fazer tiveste sempre o bichinho da medicina ou são por causa das oportunidades porque nós sabemos que aqui muita gente não segue o que gosta mas sim por causa das oportunidades que tem a princípio eu gosto de dizer que foi mesmo por iniciativa própria porque eu não fiz um médio de enfermagem eu fiz físicas e biológicas e fiz num colégio privado então nós tivemos um bocadinho de tudo e não vemos quase nada de medicina apropriamente mas depois no curso nós começamos a ver que não faz sentido algumas coisas que eu vi aí atrás mas de princípio não vemos porque por ser um curso muito geral é muito amplo é punido é punido é muito geral então tem muita coisa aí de produzir para quase todas as áreas se calhar não vais conseguir ir para técnicos técnico apropriamente porque eles já começam desde o médio direito porque também começam desde o médio e por aí afora mas tem sempre com os aventureiros que vão tem sempre tem sempre mas eu fiz algo muito geral mas eu tive a pensar que se calhar quando eu fosse fazer a faculdade eu faria mesmo o Glutecina e eu tive professores no médio que de alguma maneira incentivaram muito e foi uma altura em que eu estava a procurar por muitas referências negras africanas e por aí afora e eu fui me deparando com pessoas da ciência negros e africanos que fizeram alguma coisa pela ciência e dentro disso encontrei uma das pessoas que eu até os considero uma das minhas maiores inspirações a nível de medicina ciência e por aí afora que é o Ben Carson que é neurocirurgião pediátrico é negro tem livro podem ver também tem filme adaptado a esse livro e foi uma das coisas que muito me inspirou e eu fiquei eu posso fazer isso também coloquei isso assim no meu coração e fui fazendo eu consegui sair daqui para a Rússia mas também não tão bem sucedido depois tive que regressar e eu lá estive a fazer psicologia não estive a fazer medicina então depois quando eu volto vi como uma oportunidade para fazer aquilo que eu queria fazer mesmo então estei em algumas faculdades aqui e consegui passar no UAN e fui para o UAN e estou lá até agora daqui a pouco a sair já também porque não quero mais então daqui a pouco temos uma doutora obrigada daqui a pouco a sair mas é isso nós aqui temos ainda muita falta de referências pessoas que nos inspiram e nos façam progredir e brilhar bons caminhos eu acho que a vossa iniciativa de criar esse espaço tu enquanto pessoa porque eu vi a tua bibliografia e achei incrível incrível vamos falar ainda disso ao longo da conversa eu queria te perguntar também como é que foi veres o teu nome na lista dos 100 jovens mais influentes do continente africano o que é que sentiste ver o teu nome e o que é que essa exposição trouxe para ti a nível pessoal e também profissional só uma produção não foi do continente foi da lusofonia mas eu fiquei muito feliz foi algo que eu fiquei muito surpreendida na verdade porque aconteceu porque aconteceu no princípio do ano acho que foi em janeiro e eu saí de um ano em que estavam a acontecer muitas coisas foi também um ano em que em 2020 foi em 2021 enfim não deixo de ano mas eu lembro que quando eu recebi essa notícia foi na altura que eu havia sido colocurada da Peacemaker pela International Association of Youth and Students for Peace que tem também representação aqui em Angola e havia estava assim bem quente porque havia participado de uma mesa tinha pessoas de outros países a assistir e não sei o que então estava naquela euforia do estou a ser muito quando curada até que subi manda essa notícia fiquei ah que eu fiz mas foi muito bom eu me senti abraçada e senti-me também vista e acho que às vezes receber esse tipo de condecorações ou reconhecimento acaba dando um gás para o trabalho que nós estamos a fazer mas eu também gosto de pensar que ao receber isso é mais responsabilidade quer dizer que as pessoas esperam que eu continue a fazer da mesma forma ainda mais então é uma faca é uma faca com dois gols fiquei muito feliz mas a pensar também ok agora tenho que fazer mais e por aí afora mas é algo que eu guardo até agora como em cimento e é sempre um motor para continuar a fazer mais é o dilema do qual é o tio tua maré que diz grandes poderes vêm grandes responsabilidades então então é isso e coisa com Santa aquilo que tu explicaste como é que aconteceu tu sejas nomeada para 100 jovens mais influentes como é que se consegue isso tipo as pessoas vão ficar com a gente você se inscreve você participa como é que é participar desses eventos como como consegues participar desses eventos na verdade neste em particular eu não participei de nada eu recebi por e-mail a nomeação e depois foi anunciada para o público eu lembro que o e-mail falava sobre devido aos trabalhos que estavam a ser feitos por mim na altura tinha muito a ver com o facto de estar com a associação participação de programas internacionais organizações internacionais alguns debates e por aí afora estavam a ver isso tudo e por causa desses trabalhos segundo os critérios que eles foram fazendo eu me enquadrava naquilo que era a nomeação que foi feita dentro daquela nomeação eu vi pessoas de várias áreas pessoas do desporto da ciência escritores jornalistas e por aí afora e eu na verdade senti-me muito muito bem muito bem mas dizer provavelmente que me inscrevi não me inscrevi acho que todos os prêmios que eu recebi até hoje não foram inscrições ainda esse ano eu fiz ou inscrevi-me para os prêmios tigra mas não não fui vencedora fui somente nomeada mas todos os prêmios que eu recebi foram emoções assim de coração as pessoas acham que é fácil merece 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 mas é isso é uma honra principalmente para nós jovens eu gosto gosto muito de conhecer jovens inspiradores pessoas que estão a fazer tipo um dos motivos que nos levou a criar o canal foi mesmo isso tipo nós só reclamamos reclamamos mas não criamos soluções e também estamos sempre a consumir só conteúdo estrangeiro principalmente os brasileiros não nos consumimos então eu sentia muito essa falta de conteúdo intelectual mostrar o outro lado da Angola que tem jovens que estão a progredir jovens que estão interessados em empreender em ajudar e no desenvolvimento da comunidade não sou todo eu tive a dar uma espreitada na tua página do Instagram então eu vi que participaste da bolsa Nelson Mandela para jovens líderes africanos mandela hoje o nome falou chico falou chico certo como é que foi estás nos Estados Unidos o feedback das pessoas o que é que as pessoas de lá sabem sobre nós acho que sabem tudo e mais alguma coisa algo muito importante que eu até disse aos moços e mocinhas que foram me abordando quando eu cheguei porque logo que eu cheguei acho que uma semana depois as inscrições para o Mandela do próximo ano abriram e muita gente foi me abordando porque na verdade eu queria que as pessoas me abordassem porque eu acho importante terem acesso a essas informações então eu fiz mesmo um esforço de tentar publicar tudo e mais alguma coisa durante o período que eu estive lá não só para inspirar as pessoas a inscreverem-se mas também a fazerem mais que seja nas áreas onde estiverem porque o Mandela não manda só jovens virados a liderança cívica mas também manda para empreendedorismo negócio e manda para administração pública e boa governança então eu quis dar pelo menos uma overview de tudo que era para que as pessoas se inspirassem mas também fizessem a aplicação porque eu acho importante nós subermos esse tipo de informação e conhecimento para podermos aplicar aqui e fazer melhor fora a pergunta porque eu esqueci a pergunta era o que é que eles lá sabem sobre nós porque nós temos essa curiosidade mas será que mundo afora conhecem Angola conhecem os angolanos conhecem o trabalho dos angolanos o que é que eles pensam em relação a nós tem várias vertentes tem todos os países africanos porque como tu dizes são uma bolsa para jovens líderes africanos então tinha várias nacionalidades do continente e por outro lado os americanos aqui dentro digo dentro da África Angola é conhecida pela má reputação que tem então para nós às vezes quando vamos para esses espaços acabamos sendo embaixadores do nosso país tentar passar não só a imagem real do que mas também das coisas boas que existem então é muito importante cultura geral é importante sabermos o que que há aqui no país é importante conhecermos o nosso país não é só falar de música e comida mas como é que está a política como é que está a sociedade como é que está a economia e são coisas que tu perguntam porque tu vas encontrar pessoas de outras nacionalidades com outros backgrounds que também querem saber um bocadinho do teu país e as notícias rolam parece que não mas tudo que é feito aqui para quem é mais atento quer saber então recebia muitas perguntas relacionadas à política no nosso país recebia muitas perguntas isso dos falos africanos recebia muitas políticas muitas perguntas viradas a quais são nossos costumes tradições recebia muitas perguntas relacionadas à economia do país da dívida que temos e por aí afora então por mais que nós não sejamos da área propriamente temos que ter noção mínima do que acontece no nosso país para poder transmitir as coisas com a máxima transparência e verdade possível então pelo menos as pessoas que vivem aqui que são africanos e estavam lá tinham uma percepção sobre Angola que é baseada naquilo que a mídia apresenta e nas coisas na má reputação que nós temos a nível internacional eu acho que nós também devemos como agora estamos todos conectados através das tecnologias de informação das redes sociais eu vejo muito são dos críticos de muitos jovens que quando vão em páginas de pessoas influentes só tentam mostrar o lado errado de Angola eu fico muito chateado com isso então sempre ah aqui em Angola só tem fome só tem isso não sei o que então sempre a mostrar uma imagem errada de Angola claro que Angola tem dificuldades e tem os seus problemas mas Angola não é só isso tem jovens como nós assimétricos e outros aí fora que estão a fazer coisas diferentes e que estão a fazer coisas significativas talvez muita gente só postar fé festa vai fora só quer dançar fazer palhaçadas se bem que eu não condeno né porque cada um é livre de fazer essas coisas mas querendo ou não nós quando vamos a um sítio estamos sempre a levar a reputação do nosso país nós estamos a ser sempre embaixador do nosso país então que tal nós passarmos em vez de estarmos sempre a reclamar nas redes sociais passarmos a mostrar coisas boas que Angola tem Angola tem lugares bonitos pessoas bonitas inteligentes boas comidas então é muito importante nós mostramos o bom lado da Angola eu sou muito crítico eu queria te perguntar quais são as pautas que tu defende entrando um pouco aqui um assunto mais mexido de políticas e tudo mais quais são as pautas que a Silke defende que a Silke leva não essas pautas eu carrego comigo por exemplo uma das pautas que eu defendo é liberdade individual eu defendo a liberdade individual livre comércio e a ideia liberal liberalismo eu sou um dos defensores do liberalismo e quero transmitir um pouco do que eu sei ou do que eu tenho aprendido sobre liberalismo é o que eu gostaria de dizer eu já tive numa organização que eu sinceramente não sei se ainda existe que é o bloco liberal e eles defendiam muito o liberalismo e eu entrei mas me quero para conhecer um bocadinho porque eu também tenho dessas entro em organizações para estudar a organização os ideais a dinâmica se me rever aí talvez fique e se não saio mas eu acho que atualmente eu acabo advogando muito mais por educação para todos e uma educação de qualidade saúde e bem-estar para todos por causa da minha área de formação a questão da liberdade para todos é relativa então não vou dizer que eu defendo essa pauta eu faço parte de um coletivo que é um anjão feminista e também é algo que eu tenho cada vez mais estudando e aprimorando e vendo algumas coisas e defendo se não não faria parte do coletivo eu acho que são as únicas pautas que eu saio assim à vista e digo sim é isso que eu defendo no entanto enquanto jovens eu acho que é importante nós conseguirmos navegar em não é navegar de entrar propriamente mas navegar de conhecer um bocadinho sobre cada pauta não nos fecharmos temos que ser abertos a conhecermos um pouco e depois daí vamos tirar as nossas próprias relações de onde nos sentimos melhor ou aquilo em que nós acreditamos sim exatamente por causa disso porque às vezes as pessoas sentram-se muito numa bolha eu acredito nisso e é isso que eu acredito e nada mais não estão dispostos a ouvir o contrário a entender o outro lado sim e também como não estão dispostos falam sem conhecimento sobre as coisas que não defendem então eu acho importante navegarmos um bocadinho e conhecermos um bocadinho sobre tudo até para conseguirmos fomentar debates realmente inclusivos e de respeito mas também para não levarmos as coisas como se fossem verdades absolutas e ponto final é porque na verdade acho que todo mundo tem a sua verdade absoluta mas nada é verdade são erros principalmente na questão ideológica é muito importante nós termos cuidado não encaramos tudo como verdade porque por vez algo que nós encaramos por verdade quando no fundo aquilo não é verdade e nós acabamos por cair perder pessoas magoar pessoas e nos afundar na tal dita bolha então é muito muito perigoso irmos por esse lado tocaste no assunto que me chamou bastante a atenção que é feminismo é essa a Bia é pá não tinha que essa pergunta não me diz que a pai tu achas que o feminismo é algo que realmente beneficia as mulheres principalmente na vertente angolana africana visto que o feminismo é um movimento mais ocidental começou mais na parte ocidental e está emigrando para cá eu gostaria de saber qual é a tua visão será que realmente o feminismo é algo benéfico para as mulheres eu acredito que sim porque disse esta que começou no ocidente as primeiras pessoas que começaram a levantar essa pauta estavam lá mas atualmente no continente já existem muitos fóruns onde mulheres africanas discutem feminismo tanto é até se soubesse a trazer um pequeno manual que nós temos com algumas diretrizes daquilo que é considerado do feminismo africano porque entende-se que muitas dessas pautas por exemplo liberalismo e por aí afora acabam sendo adaptadas um bocadinho ao contexto onde estão e a questão do feminismo aqui em Angola também acaba por passar por um determinado filtro existem coisas que o movimento em si aborda pautas dentro do próprio feminismo o quanto estamos a falar da pretenda ocidental que ele aborda que nós aqui não abordamos propriamente não abordamos e não não vamos com um pauta não se identificam com aquilo só porque aqui não tem tanta aceitação eu acredito que não tenha tanto a ver com a aceitação que teria mas eu acho que tem muito a ver com a nossa rede de crenças aqui existente e a concepção de nós enquanto angolanos porque quando ela fala de nós entram questões culturais e tradicionais entra contexto histórico política a própria política do país e por aí afora há próprias questões relacionadas à economia educação saúde daqui então sim existem algumas coisas que nós vamos não é filtrando mas vamos dando destaque para que esse assunto seja colocado à mesa e no caso do onjango feminista porque acho que existem outros coletivos e outros movimentos só posso falar por aquilo que eu vivo então não sei muito do que acontece nos outros movimentos mas eu acredito que beneficia sim porque o onjango para além de ter iniciativas são atividades desde debates ou conversas e os fóruns que são criados exatamente para fomentar a conversa ou o debate congregar pessoas não só mulheres mas também homens para que o assunto seja debatido na mesa também cria-se anualmente um tuba o tuba que é um pequeno livro de pesquisa faz-se mesmo pesquisa sobre um determinado tema durante o ano e são apresentados os resultados dentro deste tuba já teve tuba relacionada a educação a economia já teve tuba relacionada o deste ano é relacionado a assédio já teve sobre violência obstétrica e por aí a fora que são assuntos que às vezes são invisibilizados aqui mas que de alguma maneira nós queremos poder recolher dados porque nós também aqui temos muito poucos dados para poder não só ajudar mas criar aquilo que seria tópico de conversa porque às vezes fica complicado falar sobre um assunto que não se tem absolutamente base nenhuma do que é aqui no país então eu acho que beneficia sim porque o Anjango não se centra só nas mulheres apesar de nós trabalharmos especificamente com mulheres e meninas mas nós também queremos que os homens e todas as outras pessoas independentemente de como se identificam tenham acesso a isso e saibam aquilo que está a ser dito venham até a mesa e discutam sobre essas questões que não afetam suas mulheres mas também afetam os homens então eu acredito ser benéfico sim porque eu fico com bastante curiosidade desses movimentos cá no nosso país porque eu sou um bocadinho contra o movimento feminista principalmente ocidental porque é um movimento que está mais para pregar a discordância entre homens e mulheres é mais daquela do nós mulheres temos que odiar os homens porque os homens são os bichos papões que são os culpados de quase tudo que nós sofremos eu acho que não deve ser assim e também por questões relacionadas a família acho que o movimento principalmente ocidental tem desconstruído muito a família dizer que pai e mãe já não é o idiota família que família patriarcal é uma família tóxica e também na questão do aborto que eu sou cristão então é um pouco difícil eu entrar nessa pauta e também eu acho que as mulheres realmente tem problema tal como os homens e nós devemos conversar e nos entendermos para resolvermos esses problemas não devemos estar na posição de todos contra todos então eu gostaria muito 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 de ter uma outra visão sobre o feminismo principalmente nesse feminismo mais africano gostaria mais de entender porque eu vejo muito pouco de um feminismo mais madden em África tipo o que pregam quais são as pautas que querem trazer que defendem porque eu vejo muito nas redes sociais que atualmente acho que toda gente tem as redes sociais viraram basicamente o nosso ramo de pesquisa para saber como é que andam as coisas eu vejo muito nas redes sociais ainda consumirmos muito conteúdo de fora um feminismo de fora que revelou evolução sexual aborto desconstrução da família críticas ao cristianismo coisa que pode ter que é válida mas que tem desvirtuado a questão do LGBT também algo que tem crescido muito no nosso país eu acho que deve-se conversar mas eu não acredito muito no feminismo porque eu acho que o feminismo vem mais para distorcer o contexto da própria mulher do que a judaia porque eu acho que as mulheres tem uma grande vantagem contra os homens principalmente porque as mulheres tem o maior poder de todos que é dar a luz e nos dar a vida é só vermos aqui no nosso país que a maior parte das pessoas batalhadoras as pessoas que mais trabalham são as mulheres nós hoje estamos crescidos e tem comida em casa muito muito muitas famílias tem comida em casa e graças às mulheres então as mulheres aqui são um pilar e o feminismo quando vem desconstruir a família e dizer que tem que separar essa ligação das mulheres com a maternidade eu aí vejo repá não é bem assim eu gostaria é ruim de saber o que é que o anjango feminista prega com santa abordo família movimento LGBT o anjango não se posiciona em relação ao movimento LGBT então não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso eu acho que isso também é uma questão individual das próprias pessoas por exemplo eu como estudante de medicina e como pessoa não tenho qualquer problema em lidar com pessoas da comunidade não tenho qualquer tipo de julgamento também inclusive convivo e já convivi com pessoas que sejam da comunidade e eu acho que o que acontece atualmente é que cada talvez cada crença que as pessoas têm acabam divergindo muito umas com as outras e acaba existindo um certo desrespeito contra as coisas que as pessoas acreditam e por exemplo levantar esta questão do cristianismo eu vejo que a comunidade LGBT e os cristãos acabam divergindo um bocadinho e eu acho que isso é uma questão que vocês enquanto indivíduos ou enquanto comunidade precisam entrar em algum tipo de consenso todos querem impor a sua vontade a ser de ilugia ninguém está disposto a conversar e eu acho que isso são grupos que não vão deixar de existir bem como todos os outros grupos foram criados não vão deixar movimentos foram criados não vão deixar de existir porque um ou outro não acredita nas pautas que o outro movimento defende eu acho que atualmente o que deve existir é respeito pelas crenças das outras pessoas eu só acho que devemos respeitar as pessoas são livres de fazerem as suas escolhas e nós devemos respeitar as escolhas dos outros mas nós só não devemos ter que esforçar a nossa ideia para os outros incutir a nossa ideia a todo o custo para os outros e ver também o ponto de vista dos outros é muito importante saber conversar e estarmos abertos a entender o ponto de vista dos outros eles pensam assim porque o que eles levam a pensar isso o que eles enfrentam e como nós podemos ajudar porque o nosso acho que o objetivo de todos é tornar o mundo melhor tornar a sociedade melhor então se nós conversarmos mais debatermos mais trocas de ideias sem faltas de respeito sem um se sentir superior ao outro uns se sentirem donos da razão então é muito muito importante nós estamos a debatermos essas conversas esses debates é importante sim por isso é que quando começamos nós estávamos a falar sobre o conseguir navegar sobre essas pautas e movimentos existentes para conseguimos perceber o que realmente são antes de qualquer tipo de julgamento acho que os julgamentos vão sempre existir independentemente do movimento onde estejamos ou façamos parte as coisas que nós acreditamos vão sempre existir mas acho que deve haver essa flexibilidade de entender o porquê que aquelas pessoas estão a defender uma determinada coisa ou uma determinada pauta ou fazem parte de um determinado movimento então acho que isso é mais uma questão das pessoas conseguirem ter e não é uma questão de tolerância mas é saber até nem empatia também mas é tentar entender quais são as vestes da outra pessoa mas estudando um bocadinho sobre tudo por trás porque eu se calhar também não viria e diria tu não podes seguir tal crença porque etc etc então acho que as pessoas precisam ter um bocadinho mais de consciência e pesquisar um bocadinho mais sobre as pautas e muito sem preconceitos porque muitas dessas conversas já começam com preconceitos ou coisas preconcebidas e depois nós só colocamos à mesa tu só estás a esperar por exemplo de que a pessoa diga alguma coisa para disputar e aí eu não concordo mesmo com isso e você está a dizer etc mas na real nós não estamos assim tão abertos a ouvir e por aí fora eu acho que é uma questão das pessoas terem consciência um bocadinho mais consciência procurarem pesquisar um bocadinho mais entender como é que os movimentos funcionam e por aí fora como eu disse o Anjango não se posiciona defendendo por exemplo o movimento LGBT porque não existe nós não defendemos essa pauta e não falamos sobre as pessoas fazem parte dessa comunidade e até existem organizações e associações da comunidade LGBT que eles conseguem escalar com mais propriedade falar sobre as pautas que eles defendem em que pelos estão e por aí afora recentemente eu tive eu participei da realização de uma jornada lá na faculdade e estava-se a falar sobre VIH e doenças oportunistas e nós tivemos a participação do Carlos faz parte da associação Iris e ele esteve a falar um bocadinho sobre as suas próprias vestes sim quer seja no cuidado aquilo que a comunidade passa e o cuidado que eles recebem por exemplo dos profissionais de saúde e etc eu acho que só as pessoas fazem parte de determinado movimento para falarem quais são as vestes que têm porque seria injusto eu me colocar e me posicionar para falar sobre determinada coisa que se calhar não tenho tanto conhecimento sobre isso em relação a questões de aborto eu acho que isso é uma questão muito talvez sensível aqui no nosso país porque por nós quando falamos sobre ter o aborto legal estamos a falar que nós temos um sistema de saúde propício para isso e não é o nosso caso eu fico um bocadinho reticente em relação a questão do aborto e falo eu sim que exatamente por causa das condições em que as pessoas estão suscetíveis aqui é uma prática que provavelmente não vai deixar de existir e futuramente enquanto profissional de saúde eu também não tenho poder nenhum sobre a autonomia de outra pessoa e dizer tu não vais fazer no meu caso seria tentar entender o porquê quais são as razões que levaria uma pessoa a fazer e garantir se calhar segurança não no processo porque também não é uma área que eu queira a gente fazer se nós tivéssemos garantias de saúde pública acharias que era correto nós legalizermos o aborto qual é o teu parceiro em relação a isso por exemplo num contexto que nós já temos uma saúde pública em condições se estamos a falar se estamos a falar de saúde pública em condição estamos a falar que a população tem acesso a informação educação para a saúde etc então estamos a falar muito provavelmente que essa população está educada e provavelmente não fará isso porque os países que têm o aborto legalizado notam que não são números tão altos de pessoas a passarem pelo procedimento salvo aquelas situações em que são previstas pela lei como questões de má formação congênita violação e tem mais uma que eu me esqueci acho que na nossa lei aqui também tem três em que é um caso de má formação risco para a mãe isso então salvo essas questões eu sei o que não não ia me impor em relação à legalização do aborto porque como eu disse é uma questão de mesmo que eu me imponha isso não é garantia de que as pessoas não farão é mais fácil garantir que farão em segurança do que privar as pessoas porque isso não existe elas vão continuar a fazer então se nós temos essa estrutura toda montada a pessoa tem educação para a saúde entende os riscos que isso pode acarretar um provavelmente se calhar não fará porque entende quais são os riscos que lhe colocam sei lá porventura ou fizer ou tentar talvez pensar em fazer porque as vezes o que acontece é as pessoas encontram-se numa situação muito aflita se calhar não querem ter filhos ou talvez não há pessoa certa ou se for menor tem a questão dos engarregados e não sei o que encontra-se numa situação de aflição e acaba recorrendo a esses meios que também não são propícios para tal mas a pessoa desconhece os riscos que tem de fazer o ato e só vai é um ponto de vista muito sim porque eu acho que as vezes as pessoas porque se nós temos por exemplo aquela coisa de nós temos os nossos próprios valores que são negociáveis e esses valores acabam sendo travões para determinadas coisas se eu me considero uma pessoa honesta e tenho honestidade como um valor eu muito provavelmente não vou aceitar me colocar ou está exposta a uma outra situação que eu acho que seja desonesta então tem muito isso e as vezes é nós não temos não só a questão de educação para saúde 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 pública assegurada mas também questões de educação questões de abandono familiar famílias desestruturadas então nós não temos uma rede propriamente forte em que as pessoas vão cruxer e vão vão pensar não eu tenho esses valores aqui etc nós estamos numa sociedade em que nós queremos muito sobreviver a tudo quase não temos valores nenhum esses valores vão se perdendo estamos acho que principalmente nós aqui acho que um dos nossos problemas que nós estamos nessa crise atual acho que a crise que Angola enfrenta não é só uma crise financeira é uma crise do valor de identidade porque eu acho que nós perdemos muito muitos dos valores já não tem respeito pelos mais velhos já não tem respeito ao diálogo já não tem respeito ao diferente tipo eu ultimamente tenho me envolvido em alguns debates e vejo sempre pessoas a culpar e olha não o problema disso é o governo o problema disso é o governo claro o governo tem culpa em certos aspectos que lhe cabe mas outros aspectos nós também temos culpa por exemplo o bom dia da minha vizinha quem dá no meu governo quem dá só eu o tratar com decência a tia que nos vende uma para cuca quem faz no governo quem faz somos nós ou tratar em condições uma zungueira ou falar em condições com o cobrador ou cobradora e falar com o lotador com a zungueira é nós como comunidade por isso é que eu prego muito pela comunidade tipo a vossa iniciativa eu gosto muito muito de iniciativas desse gênero porque eu acho que em vez de estarmos no mimimi nós estamos a fazer algo em prol da nossa comunidade em prol daquilo que nós acreditamos nós sabemos da dificuldade sabemos dos problemas mas mesmo assim nós estamos dispostos a dar cara pela nossa comunidade de lutar por aquilo que nós acreditamos ser algo benéfico para o nosso país então é muito muito importante eu acho que o pensamento deve ser esse porque existem coisas que com o andar das coisas não vão abrandar mas nós temos que arranjar talvez algum meio termo para que salvaguardemos algumas coisas isso tem muito a ver por exemplo a nossa própria construção no mundo tem muito a ver não só com a nossa base familiar mas essa questão da comunidade essa questão cultural ou tradicional o contexto do país e por aí a escola enfim os meios anos nós passamos e nós vamos construindo aquilo que são os nossos valores enfim as nossas as coisinhas que vão moldando aquilo que é a nossa personalidade e nem toda a gente tem isso então eu acho que nós às vezes julgamos tanto as pessoas mas esquecemos que determinadas coisas já não são como eram e muitas vezes por exemplo a forma às vezes como nos vestimos a forma como tu dices tratamos os mais velhos como tratamos qualquer pessoa um guarda enfim essas coisas como bem dices não é uma coisa que o governo tem que fazer é uma coisa que nós nós temos que fazer mas isso tudo tem muito a ver com a nossa construção enquanto pessoas e por aí afora e se nós não fazemos provavelmente as pessoas que têm acesso a nós também não fazem os nossos futuros filhos também não farão e por aí afora então antes de qualquer coisa existem valores e crenças que nós precisamos escrever um bocadinho quer seja enquanto jovens mas também pensando que seremos pais de alguém e também cuidaremos dos nossos pais por exemplo e por aí afora se nós tivermos o senso de comunidade que não estamos só aqui no mundo para mim e tal mas estamos para todo mundo nós vamos se calhar conseguir construir construir talvez não porque já estamos bem melhorar sim mas vamos conseguir melhorar de alguma maneira podemos só alcançar uma pessoa que é mais importante porque essa pessoa vai alcançar outra e assim sucessivamente nós devemos deixar um legado temos a noção que nós enquanto tivermos vida nessa vida não vamos conseguir fazer tudo e alcançar tudo mas deixar um legado para que os outros possam dar continuidade naquilo que nós estávamos a dar o começo então é muito muito importante nós fazermos a nossa parte e pararmos de reclamar temos muitos jovens a reclamar eu acho que tu és o exemplo tem outros jovens que são exemplos de superação dedicação sacrifício e que realmente com essas coisas as coisas vão à frente sim e é muito muito importante nós termos a noção disso fugindo um pouco disso da política eu gostaria de saber quais são as tuas diferenças quando a Sil olha para o espelho durante o teu processo de crescimento quais foram os tuos espelhos eu quero ser como essa pessoa ou eu gosto dos valores que essa pessoa me transmite eu acho que não tem talvez uma referência que eu diria eu quero ser como essa pessoa primeiro a minha mãe porque eu acho que para quem me acompanha há muito tempo se calhar eu não posso estar nas redes sociais mas muito provavelmente já deve ter visto a minha mãe em algum sítio porque eu acho que eu cresci com bases muito sólidas para poder me posicionar aqui no mundo então questões como honestidade e transparência eu aprendi em casa solidariedade empatia por outras pessoas aprendi em casa então com certeza a minha mãe seria uma dessas primeiras pessoas senão a primeira pessoa eu acho que muito mais vocês devem se identificar também com as nossas mães e por aí afora eu acho que a minha mãe sou eu mas uma versão muito melhor é sério porque eu não conheço pessoa que tenha passado pela vida da minha mãe e não tenha sentido impactado por ela e a minha mãe é professora e ela não 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 aparece assim no sentido de muita gente a ver e tal mas muita gente passou pela sua mão exatamente por ser professora muita gente que nós vemos aí em grandes cargos passou por ela mas foram essas pessoas as próprias pessoas dos locais onde a minha mãe morou que carregam a minha mãe até hoje consigo quer seja por uma palavra por uma ajuda disponibilidade e por aí afora então a minha mãe é uma das minhas primeiras referências quando nós entramos em carreira e tudo mais já citei uma delas que é mesmo Ben Carson se nós vamos falar sobre literatura tem uma data delas Chimamanda que são pessoas que eu gosto muito Chimamanda inclusive é feminista africana e para quem acompanha os vídeos da Chimamanda é a vida da Chimamanda vou procurar para entender melhor talvez se eu contigo tenha uma outra visão sobre o feminismo sim ela se posiciona então para quem conhece ou para quem tiver interesse pode procurar pela Chimamanda também o Chimamanda e estamos a falar de literatura é alguém que me inspira muito eu gosto muito da maneira como eu escrevo eu acho o teu amigo está aqui também se identifica muito com a escrita do Anjak tem eu não diria que me identificaria então eu vou falar com uma outra acho que é só mas assim de vida a vida eu acho que as minhas pessoas os meus amigos porque eu acho que eu sou muito seletiva nas pessoas que eu tenho na minha vida e essas pessoas acabam sendo grande preferência para mim por causa não só do seu posicionamento do que fazem mas também do que são enquanto pessoas que eu bebo muito das pessoas que eu tenho ao meu redor eu nunca tive um mentor e etc então fui procurando um mentor onde eu estava também um bocado de todos do ciclo então já tive um coach agora que é alguém que também me inspira muito ele se chama Ryan e foi mesmo o meu coach durante o fellowship e fora falar de projetos falamos muito sobre a vida e atualmente é uma das pessoas que também me inspira muito é alguém que eu continuo a manter contato e muitos homens africanos que eu soube da história e conheço o que fazem agora que me inspiram muito vou citar mas calhar vocês nem conhecem vou citar para vocês procurarem aí nas redes sociais tem a Darlene que é de Cabo Verde é alguém que eu para quem esteve a mamãe durante o fellowship eu publiquei a Darlene nem sei mais a Cristiano que é daqui de Angola e foi comigo é alguém que me inspira muito tem valores muito firmes e você nota que ela se entrega e se envolve para tudo que ela está fazendo inclusive se vocês visitarem a Cristiano nas redes sociais vocês vão ver se os alunos dela falarem mas muitos se não todos os jovens que foram comigo no fellowship também eu fui tirando um bocadinho de coisas que eu gosto em cada um durante o fellowship no instituto onde eu tive a Tandiewe que é da Zambia a Tandiewe tem dificência auditiva e eu aprendi muito com ela muito mesmo com ela e são coisas que às vezes principalmente trabalhando com crianças e literatura e educação nós não não reparamos muito eu aprendi muito o que nós fazemos aqui não é inclusão porque inclusão seria por exemplo crianças que têm algum tipo de dificência conseguirem estar num espaço como esse e usufruir das mesmas coisas que crianças que não têm dificência nenhuma usufruem e todas as vezes quando criamos projetos em um só que nós não pensamos nessa parte então é alguém que me inspira muito e eu guardo a Tandil mas enfim tem muita gente tem muita gente tem muita gente em coisinhas eu acho algo que nós temos que levar em conta é alguns filtros quando nós conhecemos as pessoas porque acho que nós não vamos gostar de uma pessoa a 100% mesmo as pessoas que nós nos inspiramos e não sei o que nós vamos gostar a 100% não vamos não vamos defender tudo aquilo aquela vontade de defender e etc e mesmo que conheçamos a pessoa assim de tu para tu é necessário existir filtros para que nós não progamos a admiração que temos por aquela pessoa porque é tal como eu tem pessoas que se calhar gostam de mim numa parte e outra não gostam e está tudo bem e é importante nós não temos fazer esse filtro então nós temos de perceber que as pessoas são imperfeitas têm seus erros seus defeitos mas saber conviver e saber filtrar as boas coisas das pessoas porque nós somos humanos estamos suscetíveis a vários erros e vamos aprender com eles então é muito importante para a pessoa aí em casa cercam-se de pessoas que te inspiram de pessoas que você admira se tu andas com pessoas que tu não admiras deixa de andar com aquelas pessoas tens de passar a andar com pessoas que tu admiras porque essas pessoas vão te agregar muita coisa na tua vida e tu vais te inspirar muito nessas pessoas sim e como jovens principalmente angolanos lusofonia e etc nós não temos muitas diferenças normalmente as nossas diferenças não temos de fora é algo que eu gostei muito quando estavas a falar sobre termos jovens aqui que fazem alguma coisa e por aí afora tem pessoas incríveis a fazerem coisas incríveis que nós às vezes nem sequer sabemos e são ótimas pessoas para que nós nos sintamos inspirados para fazer coisas também ou para darmos o gás necessário a essas pessoas para que elas continuem a fazer as coisas que elas fazem então nós não precisamos de ter muito para começar a fazer nós só precisamos de ter força de vontade persistência agarra naquilo que nós estamos a fazer que aos poucos vão surgindo pessoas no nosso caminho que vão nos ajudar a atingir esses objetivos que nós queremos então fica aí a ti eu gosto no assunto voltando até a literatura o que é que pensas sobre a literatura ambulana qual é o estado da literatura ambulana para ti visto que tem surgido muitos escritores novos muitos livros novos uma coisa que eu fico muito feliz se bem que querendo ou não comer uma coisa nova a qualidade não vai ser tanta mas já é um bom começo ter jovens a lançarem livros a se falar mais de lançamentos e todas as novas a surgir então o que é que achas com relação à literatura angolana o estado da literatura angolana eu acho que é uma literatura em construção nós saímos de uma altura em que tínhamos muitos escritores escritores que nós os consideramos como referência clássicos por aí a fora isso também por causa do contexto e a utilização da escrita para manifestar e tudo mais então nós saímos de uma época em que tinha muito de literatura aqui no país para depois o desmantelar disso e agora nós enquanto jovem estamos a tentar construir alguma coisa ou reconstruir aquilo que foi deixado então eu acho que nós estamos em construção claramente agora existem mais movimentos virados para para literatura existem mais organizações clubes de leitura editoras escritores e por aí a fora que eu acho que é muito normal e vão continuar a existir mas também ainda não vi nada extraordinário eu acho que nós estamos esperando ver algo extraordinário ainda não vimos algo extraordinário mas eu acho que é positivo no sentido de pensar que está-se a fazer alguma coisa e quanto mais se está a fazer vão surgindo essas pessoas extraordinárias que tanto estamos à espera porque também de nada adiantaria estarmos a dizer que não existe e não fazer que é o que tu está sempre a referenciar aqui também não é fazer de qualquer jeito sim mas é fazer com os meios que nós temos atualmente com as ferramentas que temos e por aí a fora que com o tempo as coisas vão melhorando conselho seria mesmo se calhar terem um bocadinho mais de paciência com vocês mesmos trabalharem naquilo que saem nossas referências para aqueles que são escritores trabalharem nas nossas referências o tipo de escritores que vocês querem ser porque nós enquanto leitores também esperamos encontrar escritores que nos vislumbrem que nós ficamos já eu li essa pessoa aí livros que nos marcam existem nós enquanto leitores também esperamos encontrar escritores extraordinários que nos vislumbrem e nos façam querer ler mais sobre aquela pessoa ainda não encontramos não é triste de todo porque entende-se que também vê-se potencial em alguns escritores e espera-se que esses escritores voltem com mais garra aí eu dou toda a força do mundo para as pessoas escreverem dou toda a força do mundo para as pessoas fazerem acontecer quando eu comecei eu também comecei muito sem ferramentas muito sem conhecimento então o conselho é buscarem sempre por conhecimento para poderem melhorar aquilo que estão a fazer porque tal como nós estamos a conversar antes de começar nos agravar existem muitas coisas que eu fazia de maneira empírica e nem sequer sabia sim agora eu já não faço porque tenho conhecimento isso faço faço de maneira aprimorada porque já tenho o mesmo conhecimento então o conselho seria continuarem a buscar por conhecimento para melhorarem as nossas habilidades quer seja descrita e tudo mais criticada vem para os leitores que eu acho que muitas vezes gostam de afagar o ego dos escritores principalmente quando os escritores são amigos não façam isso sejam transparentes o mais transparentes possível porque assim não estarão a ajudar o escritor a crescer porque estamos sempre a dizer não tu estás escrevendo e não sei o que então até nós enquanto leitores também precisamos de nos melhorar enquanto leitores claro que às vezes vemos lá a literatura é por prazer não sei o que não sei o que mas o conteúdo que nós lemos fala muito sobre as pessoas que nós somos e aquilo que nós também falamos o feedback que nós damos também fala muito sobre aquilo que nós somos porque se nós não somos honestos o suficiente para dizer a um amigo que escreve que ele escreve bem ou escreve mal que ele precisa melhorar aqui ou ali então alguma coisa de errado não está certa então também deixo esse conselho para os leitores para que se aprimorem principalmente para aqueles que criam conteúdos literários que são desenhistas criando os conteúdos influenciados literários e por aí afora que estudem um bocadinho mais porque se nós estamos a criar conteúdo ou se nós estamos a nos posicionar em relação a alguma coisa entende-se que nós somos autoridade sobre aquilo que estamos a fazer e se nos consideramos autoridade e as pessoas nos acham autoridade significa que nós precisamos cada vez mais aprimorar aquilo que nós estamos a passar às pessoas que é algo que eu converso muito com as pessoas do meu meio alguns que acompanham mesmo escritores aluguelanos outros nem por isso mas eu acho que é importante nós conseguimos fazer essas reflexões para podermos crescer nesse mercado porque se tudo está bom o tempo inteiro não estamos a fazer nada e o mercado não vai crescer o mesmo com as editoras para melhorarem aquilo que mandam para o mercado eu acho que nem todo livro também é para mandar e eu acho que as editoras muito melhor do que eu porque eu não sou editora não sou revisora conseguem fazer essa análise do que está pronto para ir para o mercado e o que não está pronto para ir para o mercado não só está a fazer porque precisam ter caixa sim então eu acho que também é importante talvez se inspirarem naquelas que são editoras maiores porque se nós começamos agora por fazer uma determinada coisa porque queremos ter dinheiro para fazer coisas melhores por exemplo eu se tenho contato com aquela editora desde cedo não vou acreditar não vou predilizar a editora por causa do que eu já vi mas claro entendemos que as coisas vão melhorando conforme o tempo e a qualidade das obras que são publicadas também melhoram mas acho que quando nós nos afirmamos como editora é porque temos conhecimento sobre aquilo que nós estamos a fazer então acho que seria do bom grado termos atenção aos editores revisores os donos de editora etc terem atenção em relação a isso para leitores comuns que não fazem parte desse meio e sei lá o que leiam bem só acho que leiam leiam bem inspirem só eu acho que fora as referências que nós temos aqui nós podemos sempre ler livros de outras nacionalidades e algo que eu às vezes sinto que enquanto leitores também temos muitas suficiências é ler clássicos não gostamos de ler clássicos e etc eu acho que também foi nos incutido que os clássicos são difíceis de ler uma coisa que não é verdade você quando lê um clássico é uma maravilha você sai de lá em grandeza você sai de lá uma pessoa melhor então é muito muito importante buscar os clássicos também para entender como é que as coisas foram influindo em diversas áreas então é muito muito importante sim eu acho que é importante mesmo por causa dessa componente do entender de onde saímos e para onde vamos e etc e se calhar vamos conseguir falar um bocadinho mais com a propriedade porque lemos um autor de sei lá quantos anos atrás que fez x e tal e agora notamos que se calhar a literatura não está assim mas cada época tem as suas características as coisas vão mudando aqui e ali mas nós podemos sempre fazer melhor eu gosto de pensar que tudo aquilo que nós nos dispusemos a fazer nós podemos fazer bem e melhor então se nós nos dispusemos a ler então vamos ler vamos procurar por ler coisas de qualidade e etc se nós nos posicionamos não que essa coisa da literatura a qualidade também depende muito de cada pessoa então fica a critério de cada pessoa de cada um que está aí e o mesmo com os outros se for nos fazer uma coisa por mais pequena que seja vamos fazer essa coisa bem a dica é não se prendam só naquilo que vocês gostam podem começar a mergulhar em outros assuntos é a partir desses assuntos que vocês mergulharem que vão ter gostos novos e vão ver que afinar não olha é o gosto de romance mas também gosto de história gosto de ficção científica gosto de cultura geral gosto de artes literatura angolana literatura russa é muito muito bom mergulharmos para entendermos também vários contextos e não ficarmos só presos a uma ideia temos que estar sempre a nos confrontar com várias ideias e para tomarmos a nossa própria ideia sim eu acho muito positivo essa onda literária na verdade tem uma onda em quase todas as áreas porque eu ainda estive a conversar recentemente com o Dário que é o atual coordenador do programa o Andalakutanga na associação inclusive da biblioteca e não sei o que e aqui angolar é como se fosse uma página branca tipo não tem nada tem alguma coisa mas digo na na perspectiva espaço para fazer muita coisa não precisamos nos prender nós ainda somos uma terra para explorar sim é mesmo nessa perspectiva porque nós temos tudo e mais alguma coisa por fazer aqui porque toda a ideia que nós formos trazer aqui por mais inovadora ou não que seja é novo e nós podemos sempre dar o nosso toque então explorem façam perdão façam estudem um bocadinho do que está sendo feito fora tentem trazer adaptar com aquilo que está a ser feito aqui que eu acho que o país tem muito mais a ganhar do que qualquer outra coisa e já estamos vendo na reta final então o que é que tem uma pergunta ah o Telmo que está indo para fazer uma pergunta tá bom Telmo pode fazer a tua pergunta pode fazer as duas perguntas tem duas perguntas a primeira é relativamente a experiência no Miss Angola o concurso de Miss Angola que é a Silco que eu participei como foi a experiência e se era também um sonho e aí depois a segunda é relativamente a um livro que ela me falou bastante tempo um infantil não sei se a Helena lembra ok não por acaso ela tem uma autora é Corpo de Miss então queria saber se o livro sempre vem ou não sempre vem ou não é que a primeira pergunta relacionada ao Miss eu participei no Miss Angola no ano de 2021 e por votação eu fui nomeada cruada é cruada não é Miss é cruada é Miss cidadania e pronto tive uma data de um ano como Miss cidadania mas como dizem não uma vez Miss Miss para sempre continua a ser Miss cidadania 2021 não foi um sonho na verdade nunca pensei propriamente em ser Miss o que eu acho que aconteceu muitas vezes as pessoas dizerem olha tu tens os requisitos para ser Miss e por aí afora e eu depois pensando um bocadinho e eu gosto de dizer que eu sou bem estratégica a pensar se é isso se calhar eu posso usar isso como trampolim de alguma maneira para dar vivididade aquilo que eu estava fazendo e se nós pararmos agora para pensar cidadania tem tudo a ver com o que eu acabo fazendo o universo a conspirar a favor uma coisa puxa a outra sim mas eu quis entrar para o Miss exatamente pensando nessa possibilidade porque primeiro ponto os concursos de Miss pelo menos aqui no nosso país são vulgarizados e existem muitas coisas dentro do próprio concurso que eu fico assim um bocadinho cética estando lá não mudou muito aquilo que eu pensava melhorou uma outra coisa porque a verdade é que existe realmente um treinamento no backstage que é as aulas fora as aulas de passarela e não sei o que eu te penso mesmo lá por exemplo história de Angola e essas coisas todas ética e mais sei lá o que para poderes não só te posicionar mas entenderes parou mas entenderes acho que não tem carga é o meu pegar do carregado não é a pasta não pode ser já também está fecho não está mal tá ok ok mas sim nos concursos de Missa existem formações no backstage não só de passarela mas também formações relacionadas à intelectualidade mesmo conhecerem um bocadinho do teu país e tal e as Missas são vistas como embaixatrizes de país o que quer dizer que tu vais carregar a tua cultura contigo mas fora isso como eu disse era um espaço para poder alavancar ou destacar aquilo que eu estava a fazer então a minha ideia com o Miss foi pensando nessa perspectiva lá eu conseguiria ter acesso a outras pessoas se calhar mais facilmente conseguiria alavancar aquilo que eu estou a fazer a nível da comunidade e por aí afora eu não sabia da existência do Miss Cidadania eu só fiquei a saber da existência do Miss Cidadania já no concurso quando estavam a falar sobre as outras curuações da Miss Empatia por aí por aí e disseram que lançaria um Miss Cidadania que eu vi aí mesmo eu disse se não acontecer a questão da curuação como Miss isso iria bem e felizmente sempre tive uma rede de apoio muito forte a nível da minha família a nível dos meus amigos colegas conhecidos simpatizantes e por causa disso por causa das votações e foi mesmo de lavada porque depois fiquei a saber como é que estava e tudo mais foi mesmo de lavada se não fosse eu seria a mesma eu por causa de vocês então fui coroada a Miss Cidadania e por aí fora não foi um sonho também não é algo que eu pense porque apesar do estigma existente eu acho que nós também não preparamos as Miss propriamente para concursos de Miss porque se nós estamos fazendo uma comparação com os outros países são pessoas que estão preparadas neste centro e não vem só com a questão da beleza mas vem com projetos já em andamento há não sei quanto tempo vem com outros talentos desde dança tocar instrumentos cantar ciência e por aí afora então é um investimento que fazem mesmo essas mulheres que participam nos concursos de Miss para representarem os países e nota-se também que não é tão é apoiado pelo próprio país pela comunidade as pessoas sentam como já aconteceu aqui em outras épocas as pessoas sentam e torcem e apoiam e levantam a bandeira e disputam enfim podíamos até considerar ou podemos considerar como algo cultural mesmo no país aqui já houve uma altura em que todos nós nos engajávamos muito com concursos de Miss atualmente já não é o que acontece as pessoas quase não ligam para os concursos de Miss e tudo tem muito a ver com se calhar a forma como esses concursos são postos à disposição e se calhar não tanta transparência dos próprios concursos mas esperemos que se calhar para aquelas pessoas que estão no mercado e queiram fazer isso enquanto carreira é possível fazer enquanto carreira também só que nós aqui não investimos muito na questão da carreira nós estamos fazendo uma única coisa essa única vez e tchau estou tirada dessa mas eu não sei não sei se existe mas que existem pessoas que queiram mesmo fazer isso como carreira porque eu vejo muitas meninas atentarem vez uma duas três dez vezes em concursos de Miss mas também algo que eu vejo que não acontece é o capacitarem-se para esses concursos por exemplo os concursos pedirem inglês e tudo mais faz sentido porque querem mandar representantes para fora mas aqui muitas das vezes nós encontramos Miss que não são tão engajadas com a escola porque acham que não é tão importante a questão do inglês não tem questões de passaporte e identidade não tem então e outras questões engajamento com a tua própria comunidade e não sei o que porque fora essa questão de ser Miss cidadania quando nós falamos de Miss nós estamos a falar de alguém que a comunidade gosta e abraça uma pessoa afável uma pessoa que engaja que tem autoridade e as Miss uma Miss se aparecer a querer fazer um projeto social é muito provável que organizações e instituições apoiarão essa Miss a fazer esses projetos e tudo mais então é uma plataforma que pode ser muito bem usada mas eu sinto que não é então foi mais ou menos essa perspectiva em relação ao livro infantil não é algo que eu descartei mas depois tive que priorizar outras coisas e uma dessas coisas tinha a ver com a própria faculdade e tinha a ver com a associação as questões administrativas e burocráticas da gestão de uma associação é uma coisa do outro mundo ocupa muito muito tempo muito tempo mesmo e foi uma decisão priorizar essas coisas pelo menos durante esse período de tempo porque eu sei que mesmo o cargo que eu ocupo na associação não é algo para sempre e nós temos de pensar na continuidade das coisas que nós fazemos então eu espero que em breve alguém assuma a posição em que eu estou na associação e eu possa não só criar novos projetos mas também conseguir focar-me em coisas que eu deixei engafotadas por causa da associação e por causa da minha formação acadêmica então passa um bocadinho por isso não esquece o livro por acaso crianças é algo que eu tenho pensado muito não só a nível da própria organização e do trabalho que temos feito mas até a nível profissional então estamos aí a ver não está esquecido só estenga a detalhe já estamos mesmo presto a terminar mas antes de terminarmos gostaria que deixasse uma mensagem para os jovens a inspirar pessoas que querem fazer a diferença pessoas que queiram contribuir ao máximo para o desenvolvimento da comunidade eu não sei tem uma filosofia aqui um coachismo é um coach e aproveita deixar também que a biblioteca precisa para ter pessoas que venham eu não vou começar pelas necessidades da biblioteca mas aqui precisamos de tudo e mais alguma coisa mas eu acho que livros é o primordial nós precisamos claramente aumentar o nosso acervo literário então e também tendo em conta se calhar os meus das pessoas que é algo muito mais fácil de aceder porque se calhar temos sempre um livro em casa que ninguém está a ler e que já está aí parado há muito tempo então faço um apelo para que vocês doem os nossos livros pode até não ser para essa biblioteca nunca mais doem para as bibliotecas existentes se calhar que tu tens uma biblioteca no teu bairro que também esteja a precisar de livros mas precisamos de livros melhorar o nosso acervo literário constantemente precisamos de materiais de desenho e por aí fora porque as crianças aqui da biblioteca desenham bastante e não desde folhas a quatro cores desde cores a lápis ou outro tipo de cores também precisamos muito pássaros os famosos quebra-cabeças que é o que as crianças também usam jogos de tabuleiro que é algo que nós só há um mês ou dois meses que descobrimos que as crianças também estão mesmo aí sim então jogos de tabuleiro como tamas e xadrez também e qualquer outro jogo lúdico que vocês acham que pode ser doado aqui para a biblioteca eu acho que essas são as necessidades primordiais se calhar se vamos falar de estrutura a biblioteca precisa de muita coisa mas eu acho que para esses aspectos é muito mais fácil vocês entrarem em contato direto conosco que essa é a parte das nossas redes sociais livros são portas no facebook e arroba underscore livros underscore são underscore portas no instagram também estamos no linkedin como a associação livros são portas e podem entrar diretamente em contato conosco para qualquer outra solicitação que queiram fazer ou doação que queiram fazer que transcenda essas coisas todas citadas ou mesmo que sejam essas coisas citadas fora isso não esqueçam estejam atentos visitem também e estejam atentos as nossas redes sociais que normalmente tem muita gente a crescer voluntário lembra que nós já vamos publicar parem de nos cobrar vamos publicar tanto para membros também da associação visitem a biblioteca está aberta sábados e domingos das nove às quinze horas às vezes teremos um bocadinho mas o horário é isto então visitem tornem-se voluntários preparem-se para ser membros conheçam um bocadinho da associação e o trabalho que nós estamos indo a desenvolver e outros projetinhos nós vamos criar também tem muita coisa boa por vir então estejam só atentos aqui porque nós estamos a fazer antes de terminar nós gostamos sempre de fazer um pequeno joguinho onde metemos duas opções o convidado escolhe o bora jogar ok onde é aqui ou água luz isso é é complicado água luz é móvil móvil é um escritor do coração que me responde que me responde me deseja feliz aniversário não mas escolheu um escritor do coração é água luz água luz ou perpetua água luz um mundo sem livros mas com paz ou um mundo com guerra mas com livros livros foram livros vamos resolver depois um mundo onde são tratadas todas por igual independentemente das suas capacidades ou um mundo baseado na meritocracia não sei se você acredito muito na meritocracia mas é a prova viva da meritocracia é nada menos nada menos porque é assim vamos entrar já no outro tópico antes de responder ou coisa mais não é que eu acredito muito na meritocracia eu sei que eu faço eu sei que eu me esforço mas também eu faço e me esforço não vamos esquecer que eu tenho um background que me permite também fazer isso então a meritocracia não sei se funciona muito se eu não tivesse os acessos que eu tenho será que eu ia conseguir criar ou me encontrar com pessoas e fazer aquilo mas também ter os acessos é um mérito é por causa das suas capacidades que te permitiram ter esses acessos sim não sim não ela é o meu não não é tipo essa conversa do mérito vai abrir outro tópico mas é sim não por quê? porque eu não posso invalidar que os meus pais deram acesso a uma educação que eu considero para o nosso país ser uma educação de qualidade depois disso os próprios meios espaços que eu frequento pessoas que conhecem por aí afora que também de alguma maneira ajudam a alavançar um processo todo o mérito existe porque eu me esforço muito para fazer as coisas todas mas existe toda uma estrutura que me facilita fazer essas coisas todas talvez quem não tivesse ou se eu não tivesse essa estrutura não chegaria lá então vamos num mundo igual para todos independentemente das capacidades na questão do igual para todos depende também do contexto porque se formos falar igualdade na educação saúde saneamento básico habitação as coisas mínimas que toda a gente tem que ter para viver em sociedade e a dizer sim agora sim vamos a falar de trabalho questões profissionais em não sei o que não propriamente então é parcial as duas né o mérito quando tem que se dar mérito a alguém e igualdade quando estamos a falar de coisas básicas que o atitude que todo mundo deve ter um mundo sem música ou um mundo sem dança podemos dançar sem música mas duvido muito que vamos dançar sem música porque vamos criar música eu acho que a dança a música vem primeiro que a dança é sim porque é preciso ter música para dançar não vou apelar a música agora a pergunta de um milhão de dólares foi do bombô e do milho ah bombô eu sou do milho eu sou do milho eu sou meio que sul, centro-sul ah eu nasci em Luanda mas meus pais são de Malanja então eu também nasci Luanda meus pais são do Kwanza-Sul então não me considero muito do sul porque Kwanza-Sul está numa posição meio sensível então eu aqui só gosto mesmo de fulhos de bombô ou misto milho não é a minha cara de todo sim gostaria de te agradecer foi muito, muito bom termos essa conversa foi um prazer eu não me conhecia e agora que tu conheço só aprecio mais o seu trabalho eu já te segui antes no Instagram não sei o que é que aconteceu deixei de seguir vou até te seguir agora novamente mas eu tenho visto o que tens feito e tenho apreciado bastante eu acho que nós precisamos dos jovens inspiradores assim como tu que possam fazer coisas que engrandeçam a nossa comunidade então obrigado à comunidade simétricos e dizer para não esquecerem de seguir o Instagram da Silk Facebook subscreverem o canal porem like nos vídeos ativarem o sininho partilharem com mais pessoas porque eu sei que vai agregar valor não só na vossa vida mas também das pessoas que vocês partilharem eu sou o José da Silva esse é mais um episódio do canal Simétricos o canal tem sempre o Thelma Pires e o Bruder Torres que são os outros rostos do canal mas é isso estamos juntos e obrigado